Quanto tempo que se passou A saudade logo apertou No meu coração Por isso resolvi voltar Pois a vontade de te encontrar É maior, não sei como evitar Não tive outra opção A não ser, a não ser ir a pedir Estou morrendo de saudades, vem logo Lembrei que esse dia é nosso Eu sou homem e você Eu nunca amei ninguém E você sabe bem que em você gamei Quando eu te conheci foi love, love Teve um tempo que eu dei um stop Mas não demorou pra eu te procurar Te pedindo pra voltar e você voltou Você voltou Não é pra ficar Nosso amor É começar Do seu lado eu sou feliz Te prometo que eu vou mudar Minhas reações Só te fez sofrer e chorar Foi difícil para entender A distância me fez enxergar Volta meu amor Que estou a te esperar Foi difícil para entender A distância me fez enxergar Volta meu amor E estou a te esperar Que não queira me mudar Que venha pra juntar Me mostra o significado da palavra amar Pois sou inocente nessa história de amar Vou te mostrar que pode acreditar Você voltou Você voltou Tu é pra ficar Nosso amor É começar Você voltou Tu é pra ficar Nosso amor É começar Você voltou Foi pra ficar Nosso amor Recomeçar 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 Me desculpe muitas vezes não tive coragem De expor meus sentimentos através das frases Ou gestos Provas de amor Até tentei mas a timidez não me deixou E foi assim que eu consegui te perder E hoje sofro nos bares procuro você Apenas uma distração nesse momento Já vem você de novo no meu pensamento Como viver sem ti Eu não vou conseguir Pois só você me dava forças para prosseguir Eu não sou rico mas meu coração é nobre Isso é apenas desabafo de um poeta pobre Depois da uma distância Eu sou ameaçada Eu sei que você que vai ter Você foi ameaçada Eu sou ameaçada Eu sou ameaçada Obrigado.